O xadrez foi concebido há dois mil e muitos anos, quando o Império Púlpita governava a Índia. A sua história deu asa a muitos contos e lendas. Permitam que hoje partilhe convosco o mal. Certo dia, o embaixador do rei de Linde chegou à corte do rei Kusro, na Pérsia. Tocaram ante si muitas mesuras e cortesias, quais delas mais sofisticadas umas do que as outras, como era o uso da boa educação nas cortes do Oriente. Então, o embaixador apresentou ao rei os presentes riquíssimos que lhe trazia. Entre as muitas maravilhas, encontrava-se um tabuleiro muito trabalhado, com várias peças esculpidas em ébano e em marfim. Quando o rei Kusro se teve para ouvir, o embaixador lançou-lhe um desafio. Ó grande rei, reúne os sábios do teu reino e pedes que resolvam os mistérios deste jogo. Se o conseguirem, como eu amo, o rei da Rinde, reconhecer-te-á como suzerano e pegar-te-á um tributo. Mas, caso não conseguirem ser bem-sucedidos, isto demonstrará que o intelecto dos persas é inferior ao nosso e será o reino da Rinde a existir de tributo. O rei aceitou desafio. Mandou chamar os homens de verigo que frequentavam a sua corte e passava um dia e uma noite, um deles, o Zurgumi, resolveu o mistério para a grande felicidade do soberano que ele recompensou apurantemente. Mas o rei Kusro ficou muito curioso e quis saber qual a origem daquele jogo que quase que tinha valido o trono e a coroa. Então contaram-me. Há muitos, muitos anos, um sábio brahman, pobre, mas matemático, chamava-lhe Cissa, quis mostrar ao rei do seu povo a sua mais recente invenção. O soberano ficou tão deliciado com ela que lhe disse Cissa, grande é o teu invento, grande é a minha satisfação, mereces o meu louvor e o meu prémio. Diz-me o que queres como recompensa, que isso te darei. Cissa, que era um homem não só muito inteligente, como também muito esperto, respondeu Oh, meu senhor e rei, estás certo do teu favor. O rei quase incomodado returquiu, Pois estou, disse Cissa, duvidas da palavra real? E então, Cissa, disse ao rei que pretendia receber um grão de arroz na primeira casa do tabuleiro, dois grãos na segunda, quatro na terceira, oito na quarta, e assim por diante, sempre duplicando os grãos em cada casa, até à casa sete-segésima quarta. O rei, de aritmética muito pouco sabia, considerou o pedido muito fácil de concretizar e quase se ofendeu, pensando que não fazia jus à riqueza da sua cor. Então mandou chamar o tesoureiro para que contasse os grãos e satisfizesse o pedido do inventor. Quando, passada uma semana, o tesoureiro ainda não tinha terminado a sua treva, o rei foi-te perguntar-lhe o que é que fazia atrasar-se. O tesoureiro, muito pálido, tremulo, deu-lhe então o resultado dos seus cálculos, explicando que, segundo as instruções de Cissa, em que duplicar em cada casa o número de grãos de arroz da casa anterior, não chegaria em toda a produção dos abusais do rei durante sete anos, para que o rei pudesse cumprir a sua palavra. E foi assim que o sábio pobre Cissa se tornou rei. Conta a tradição que o rei crujouro da Pérsia se tornou num ótimo jogador de xadrez, passou o resto da vida a estudar matemática e nunca perguntou a mais nenhum sólito o que tenderia a receber como recompense. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?